Olá família, não sei se vocês já ouviram falar na doença chamada urina preta, vocês já ouviram falar, ótimo, se vocês não ouviram falar, nunca é tarde saber, não é verdade? Pois bem, nós estamos tendo um surto pessoal dessa doença urina preta, popularmente conhecida com a urina preta, o nome científico dessa doença é a doença de Raffi, porque é o nome do pesquisador que a descobriu, essa doença urina preta, ela apareceu, o primeiro surto dela foi em 1922, na União Soviética e na Polônia, e hoje tantos anos depois ela voltou aparecer e dessa vez o nosso país, na região norte do Brasil, hoje nós estamos já com 44 pessoas contaminadas com essa doença e segundo alguns pesquisadores dizem que ela vende peixes e crustáceos, então é super importante, na minha opinião, esse vídeo de hoje, para que você, meu amigo ou minha amiga que vai comprar um peixe ou algum crustáceo observe bem a aparência, se ele é fresco, porque os especialistas indicam que quando está com aparência de muito tempo que já está morto, não é aconselhável ingerir esses produtos, como eu falei para vocês, surgiu essa doença a primeira vez em 1922, e hoje ela apareceu, a primeira vez que apareceu ela, foi na segunda quizena de agosto passado agora de 2021, já estamos com 44 pessoas contaminadas com essa doença, eu tenho algumas notificações aqui que eu fiz para ver esse vídeo para vocês, o sintoma dessa doença, dessa toxina que vem nos peixes, nos crustáceos, é dores musculares, é dor no peito, é falta de ar, é náusea, é tortura, é fraqueza, e outro sistema característico, e lógico, e a urina preta, por que a urina preta? Porque a urina da pessoa que está contaminada, ela fica praticamente igual ao café, por isso vem esse nome de urina preta. A média de internação para as pessoas que estão contaminadas é de 10 a 20 dias de internação. Se a pessoa não se cuidar, se tem os sintomas, os médicos também pedem pessoal, que é muito importante eu frisar isso para vocês, que a pessoa que tem um desses sintomas e tem consciência que até 24 horas atrás, consumir o peixe e o crustáceo, não faça automedicação, procure um posto de saúde imediatamente. porque essa doença, ela come toda fibra do corpo e toda cartilagem. A pessoa fica com dores insuportáveis em todas juntas, inclusive no pescoço. Imagina, é como se a pessoa tivesse toda engessada do pescoço aos pés. é a sensação que dá essa doença. E ela come primeiro as fibras do nosso corpo e depois vai para as cartilagens das juntas. Então, eu acho bastante importante eu vir aqui divulgar, ajudar a divulgar esse surto que está acontecendo no nosso país e lamentar pela imprensa, a grande mídia não divulgar mais esse surto que estamos passando lá no norte do nosso país. E é muito importante. automedicação não é aconselhável se você tem um desses sintomas. Eu vou até repetir para você, porque isso é caso sério. Nós lembramos que há pouco tempo atrás, quando surgiu o vírus do Covid, muitas pessoas aqui da nossa sociedade, muitos brasileiros não levaram a sério esse vírus, até que foram contaminados e chegou no patamar que estamos hoje com esse vírus. Então, eu vou aqui fazer o meu papel de informador e informar para vocês alguns sintomas. Caso você tenha um desses sintomas que eu vou falar, que tenha consciência que ingeriu crustáceo ou algum peixe no espaço de 24 horas para trás, procure um médico. Ou é dor no peito, é dores musculares, é falta de ar, é náusea, é tontura, é fraqueza. Todos esses sintomas, se você tiver, procure um médico. Segundo os estudiosos dizem que vende o peixe de crustáceo, como eu falei, por incrível que pareça, eles estão ligando esse novo surto depois de tantos anos ao garimpo ilegal na Amazônia. Por quê? Segundo ele, porque os garimpos estão poluindo muito os rios da Amazônia. Porque também é importante eu frisar a vocês aqui que não é só peixe de água doce, é peixe de água salgada também. Pois bem, segundo os estudiosos, eles estão suspeitando que a origem vem dos garimpos ilegais. porque os garimpos, como nós sabemos, usam muito cobre, alumínio e outros produtos que é para separar o ouro da água. Então estão contaminando os rios e riachos do norte do nosso país. Então os estudiosos acham que isso tem tudo a ver que está ligado esse novo surto dessa doença que apareceu lá na União Soviética, como eu falei. E aí outra coisa, eu vou deixar aqui as fontes dessas informações, porque aqui você gostando ou não dos meus vídeos, mas aqui é assunto importante e é assunto verdadeiro. Aqui nós não trabalhamos com fake news. por isso que eu faço questão de deixar aqui registrado as fontes das informações. Essas informações eu peguei no site da BBC de Londres, que foi o primeiro a divulgar isso aí na Europa, no site Agência Brasil e no site da Fundação Oswaldo Cruz. Essas foram as fontes. Caso você queira se aprofundar mais sobre esse surto, sobre essa doença da urinha preta, é só acessar um desse site que lá vai ter mais explicações, vai ter uma matéria mais profunda, porque aqui o tempo é curto. e eu estou usando esse pequeno tempo aqui só para alertar vocês desse novo surto. Por que eu acho importante isso? Porque toda pandemia, ela começa com um pequeno surto. Em local reservado, local restrito. Quando a saúde pública não intervém, ela começa a evoluir e chega no patamar que chegou essa Covid-19, a uma pandemia. Então por isso que é sempre importante a informação pessoal. É super importante para que nós possamos saber o que está acontecendo no nosso país e no mundo. Eu gostaria muito que você pesquisasse aí na sua internet aí, essa urina, sobre essa urina preta. E não esqueçam desses sintomas que eu falei. Se você venha sentir um desses sintomas, não se auto-medique. Porque os médicos, os estudiosos do assunto, eles estão pedindo para que ninguém se auto-medique. Se tiver um desses sintomas que vá diretamente a um posto de saúde. Porque o tempo de internação, caso você venha a ser contaminado, é entre 10 e 20 dias de internação. Não chega, não tem exercício de morte por essa doença. Mas é muito incômodo você ficar todo duro, como se tivesse engessado do pescoço ao pé. E é muitas dores que você sente. Tem relatos de índios que pedem para morrer porque não aguentam mais as dores que estão sentindo nas articulações. Porque essa doença, ela come a fibra e depois as cartilagens. Então, imagina. É muito incômodo, é muita dor. O ser humano não aguenta viver com tanta dor assim, sem poder se mexer. E vou até mais longe. É como se você tivesse enterrado só com a cabeça fora da areia. Assim mesmo é o resultado dessa doença. Então, vocês, por favor, se cuidem. Procurem mais informações sobre essa doença da urina preta. Não vacile. Não vamos errar, dessa vez, como erramos em relação à Covid-19. Não vamos subestimar doença nenhuma. Toda doença. Tem que ser tratada na fonte da doença, do problema. Não é com medicação, automedicação, que não vamos resolver o problema de saúde do nosso povo, não. Então, era basicamente esse o vídeo. Tá bom, pessoal? Pra mim é uma honra estar aqui. Sempre no horário de expediente arrumando 20 minutinhos pra bater esse papo legal com vocês aqui. E esse foi o papo de hoje. E lembre-se que se você agir com dignidade, haverá um canalha menos. Antes de iniciar esse vídeo, eu vou deixar registrado aqui pra você que amanhã eu vou provar pra vocês com vídeos. Porque contra a imagem não há argumentos. É o que falamos. Pois bem, amanhã eu vou provar pra vocês através de imagem que o Brasil é o país onde se concentra o maior número de imbecis por metro quadrado. Amanhã eu vou filmar na Paulista e pôr aqui no YouTube pra você ver se o que eu tô falando é mentira ou se é verdade. Você vai ver o impressionante número de imbecis que temos no Brasil. E amanhã estará a ideia só pra fazer esse registro e deixar aqui e compartilhar com vocês. Tá bom, pessoal? Beijo, fui. E até amanhã, se Deus permitir. Tchau.